E aí segue o jogo, vem jogada com o Samuel, vira o jogo, vem pra receber o Caio, aí o Caio vai pra cima, tentou o Caio no chute, pra fora, na boa oportunidade, Pingo, Roleta Brasileira, Smuts e muito mais, da Fabet, bônus grátis de até mil reais para todos os novos clientes, cadastrando o PMB, olha o lance, com o desvio do Ião, o chute do Charles, esse canto do estado do Piauí é o Altos, até porque joga a competição da Série C, que você tem uma parte financeira melhor, daqui a pouco eu completo, olha o Flamengo, chute do Caio, pra defesa do Ião, Flamengo, a parte central para o Jomar, aí a bola na frente, chegou o Gleicinho, segurou na tabela, aí o Gleicinho, na linha de fundo, cruzamento, olha a bola pra você, Marciano, aí segura, vem a equipe do Flamengo, cruzamento do Samuel e o Charles, pra fora, passa a esquerda, peraí o Caio, bola no João Paulo, cruzamento, bola na área, o corte ali do Thiaguinho, aí ela volta no Samuel, puxou pra direita, Samuel, bateu, pra defesa do Ião, já crescemos lá em Oeiras, aí o Samuel vem na cobrança, bola vai ser alçada na área, tá aí Samuel, cobrou, bateu, do Galo, aí a bola é errada, Luan ganhou, no 1 contra 1, vem a equipe do River, Luan cara a cara, voltou com o Leonardo, bateu, a defesa do Leonardo!